Oi, Camila! Oi, Brilux! Como vocês sabem, sou apaixonada pelos produtos Brilux. Adoro uma boa faxina. Camila, queria te propor um desafio. Quais os produtos que você medicaria para uma boa faxina numa casa nova? Aguarda a resposta, tá? Simplifica, Mauri! Oi, gente! Eu sou Camila Teixeira, personal organizer do Dicas para o Labrilux. Hoje, vocês já viram que a missão é pra todo mundo vai começar na casa nova e se esquece de comprar os instrumentos certos para a limpeza. Não! Não é o top 10 místicas pra fazer aquela faxina ou o manual de sobrevivência dos donos de casa de primeira viagem. Tem que começar pelos 10 utensílios indispensáveis pra caça nova. Mas dá pra simplificar? Claro, né, gente? Com Brilux é bem mais fácil. Bora lá? A primeira dica de todas. Tenha aquele lugar especial pra guardar os itens da limpeza. Primeira regrinha da organização, hein? E mantenha sempre próximo da sua utilidade. Por exemplo, panos de chão para o banheiro podem ser guardados em armários do próprio ambiente pra simplificar na hora de trocá-los. A mesma coisa é com produtos, tá? Pegou, limpou, guardou. Já imaginou fazer aquela faxina sem vassoura? Pois é. Esses são alguns dos itens que toda casa já tem. Na hora de começar a sua faxina com Brilux, é preciso ter os itens certos. Comece com vassoura, baldes, rodo, pás, panos de chão e esponjas de prato. Segunda dica. Veja o tipo de item que se adequa à sua casa. Observe o piso pra saber o tipo de cerda da vassoura, qual o pano ideal. Vai simplificar muito a sua faxina, viu? Quer simplificar ainda mais? Escovinhas e luvas são importantes. Além de alcançar espaços menores e ajudar na faxina pesada do banheiro, por exemplo, são essenciais para evitar acidentes. E se você já é nível expert de limpeza, tem utensílios incríveis para simplificar ainda mais a sua rotina. Aspirador de pó, mop, paninhos... Rodo mais... Aspirador de pó, rodinho de pia, mop, paninhos descartáveis e por aí vai. A dica é pesquisar bastante para verificar a relação custo-benefício para o seu dia a dia de dona de casa. Afinal de contas, muitos desses itens podem ser substituídos por outros. Desafio concluído com sucesso, né, Maury? Com os instrumentos e produtos certos, não tem erro. Até para quem está começando na casa nova. E se você, seguidora, ficou com dúvida, é só comentar ou mandar mensagem nas redes sociais da Brilux que a gente ajuda, tá? Até o próximo com muito mais dicas para vocês. Tchau!